Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um episódio de Nerdtech 3, bora jogar? Mas antes vamos aos primeirões do último vídeo, são eles Galinho Louco, Brunildo Paçoca, Kaique Gamer e Mega Macari Certo galera, bom, eu sei que vocês, alguns de vocês estão pedindo Blast Off, estão pedindo pro Blast Off Galera, Blast Off é a série mais difícil de fazer, todas essas séries que eu trago aqui no canal Eu tenho que jogar algo em torno de 3 horas antes do episódio pra preparar o episódio pra não ficar moscando na hora de gravar Algumas vezes vocês reparam que eu consigo fazer isso, algumas vezes vocês notam que eu não consigo Certo, por falta de tempo, por algum outro compromisso, eu acabo não conseguindo adiantar o episódio E deixo pra fazer tudo no episódio, normalmente são os episódios mais, os episódios que eu mais odeio Que são os que eu não me preparo, que acaba sempre dando problema E o Blast Off, esse tempo que eu reservo pra jogar antes, pra preparar o jogo, pro vídeo Pegar recurso, coletar recurso, conferir todas as receitas O Blast Off toma muito mais tempo do que apenas 3 horas Então por isso que o Blast Off tá muito trabalho galera Então eu vou pedir pra vocês um pouco de paciência, o Blast Off vai sair Beleza, vamos automatizar as paradas Desgraça, essa desgraça daqui que tá muito legal essa desgraça aí Aqui tá muito mais suave Ah, beleza Vamos descer aqui O que a gente vai fazer, vamos comer né, primeiro Vocês tão vendo que eu tô com algumas abelhinhas aqui Eu tô esperando uma ali reproduzir pra gente poder conseguir a A Imperial de novo, a gente perdeu cara Cadê aqui A Numble Numble Queen Cadê o negócio pra trabalhar de noite Aí Peguei, peguei Trabalho, eu quero que você morra Pra eu pegar a Queen e juntar Fazer a combinação aqui Mas isso aí eu vou fazer depois Oxi Aqui filho A gente perdeu a Imperial A Imperial agora virou tudo drone Não sei porquê Mas eu vou deixar isso pra depois Fazer depois, eu faço em off Vou fazer Hoje é a industrial que a gente vai fazer Vai, cai aí Bom, aqui eu já cortei tudo Vocês tão vendo ali A gente vai precisar de Cabos de energia A gente vai puxar Acho que aqui tá bom né Puxar pra cá Isso E agora a gente vai rodear tudo isso aqui Tomara que a gente consiga chegar A rodear a sala inteira né Beleza galera Acabei de colocar aqui já O último Dos Dos tubos Agora a gente tem que pôr Coloquei só os três aqui Que vai ficar em cima expostos Tá A gente vai trazer mais máquina pra cá não Eu ia trazer máquina pra cá Mas eu acho que eu vou desistir Não vou trazer mais máquina pra cá não Vai ficar só essas três aí mesmo Só a parte de processo aqui Que a gente vai deixar aqui Aí o resto eu baixei Deixei escondido Porque depois a gente cobre né E aqui Eu tô abrindo buracos Pro centro Pra cá Que é onde vão ficar os baús Um, dois, três, quatro, cinco Cinco de cada lado Pra gente guardar bastante coisa mesmo Porque não é essas abelhas Que eu quero Queen Não é essas abelhas Por enquanto não são essas abelhas Que eu quero Essas abelhas fazem parte do processo Porque as abelhas que eu quero É as abelhas que dão itens raros Ok? Como por exemplo a abelha draconic Que vai dar draconic pra gente Certo? Ardite Abelha Ardite Abelha Cobalt Abelha Manilion Essas abelhas assim Manilion E Cobalt E Ardite Elas vão dar itens Que a gente não tem em abundância Ok? São essas as abelhas que eu quero Abelha de Vis Abelha de Pure Que ela vai Ela tem um lance também Olha lá Você entendeu? São essas abelhas que eu quero A gente vai Vai mutacionar Até chegar lá Só que Na verdade o que acontece é o seguinte Eu vou mostrar pra vocês hoje Mais uma mutação Que é a da Industrial E depois nos próximos episódios Eu não vou mais mostrar a mutação Eu já vou mutacionar em off E trazer as abelhas prontas Ok? Vamos só acabar de 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 quebrar aqui E E isso é o que a gente quer A gente vai chegar nesse nível Das abelhas aí Pra poder Ter itens raros Abelha de níquel Eu não sei se tem Mas tem Desses itens Mais Mais difíceis de conseguir Corossil Caustic Est Tem aqui É que eu não vou achar Porque tem muita abelha Mas tem Abelha pra tudo que é coisa Galera Todas as coisas que a gente imaginar Tem abelha Tá? Certo? Aqui vão ser Onde vão passar os cabos de itens Que a gente vai botar Agora Não sei se 64 vai ser o suficiente Ó Eles vão passar Aqui Isto Boa! Aqui fechou A gente vai colocar tudo aqui O bom desse Desse cabo É isso Que ele Ele passa junto com o de energia Isso é excelente 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 Totalmente excelente Juntou todos E juntou aqui Beleza Aqui Aí A gente vai passar Pra cá Depois a gente pode até Cobrir esse cabo Isso E pronto Aqui vão ser Onde vão ficar As máquinas Deixa eu posicionar As máquinas Pra você ter uma ideia De como é que vai ser Já Ó Paf 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 Certo? E aqui A gente faz assim E aí A gente coloca o filtro Eu acho que é bom Pôr os filtros Ali Né Deixa eu ver Aí Aqui a gente bota o filtro Aqui a energia Aqui ó A gente bota Por exemplo Esse filtro aqui Ele vai Tirar esse item Né Porque é o item Que tava A gente vai deixar Pra extrair sempre E a gente vai botar O filtro aqui Que a gente quer Que traga Só o item O combi Né O combi da Da abelha Esse aqui Esse aqui Tá pra colocar Mais coisas Vamos fechar Essas duas listas Aqui Porque a gente Só quer essa daqui Né Isso Ó Isso aqui Também tira Porque ele já Tava usado Pra alguém Aí os caras Dispensou E esse aqui Não Esse aqui Não Por que que Isso não tá Ah Não tem cabo Ali O cabo Não foi Até ali Ué Como que você Queria Agora vai dar Então Calma aí Um pouco Vai ser um pouco Complicado de alcançar Mas a gente Dá um jeitinho Isso aqui é tudo Item que tava Eu tô sendo Tô reutilizando É por isso que eu fiz Esses avançados Eu nem ia fazer avançado É que já tava pronto Então eu peguei Já Já tava pronto A gente tem que lembrar Que depois Fechar o vermelho Certo Aí os itens vão vir Tudo pra cá Aqui vai inserir Vamos ver Inserir E inserir Certo Acho que aqui não precisa Pôr filtro não E aí Desce pra cá Pá Beleza Desce aqui Desce pra lá Desce aqui pra lá Desce aqui pra lá Desce aqui pra lá E desce aqui Desce dois Desce dois aqui pra cá Só vai faltar um meio O meio Eu acho que a gente pode Ligar aqui Faz a combinação Aqui E liga ele aqui Nessa ponta E aí pronto Ele vai trazer pra cá Também os itens Porque fazer máquina Só pro meio Eu acho meio desnecessário Mas o meio Eu vou deixar meio paradão Por enquanto Que a gente não tem Tanta utilidade Pra ele não Que a gente não tem Muita beira também Pra Pra fazer Certo galera A gente vai puxar Vai fazer essa instalação Aqui em todos Certo Em todas as maquininhas A gente vai deixar Todas elas aqui Devidamente instaladas Depois a gente vai vir Por baixo E conectar esse cabo Novamente Por baixo Pra trazer todos os itens Da mesma forma Que a gente tá fazendo Em cima A gente vai fazer embaixo Pra trazer todos os itens Pro centro Aqui Aí aqui eles vão ficar Em linha Cruzada Pra poder distribuir Entre os baús Só que a gente não vai Usar baú comum não A gente vai usar Um baú Diferenciado Certo Que eu vou mostrar Pra vocês Agora Vou mostrar pra vocês Agora Depois eu volto aqui Completar isso aqui Olha que legal Vai ficar Nossa Esse negócio Dá um negócio Na visão Vamos fazer os baús Lá E os baús Que a gente vai fazer São esses baús Aqui Do próprio mod Bindcore Certo Esse aqui Que a gente vai fazer O que que acontece Tem que fazer Galera Desculpa aí O barulho de rojão No fundo É que tá tendo Festa junina Hoje E por conta Nossa Vai ter que fazer Nossa Vai ter que fazer Muitas coisas Dessas porcaria Aqui Vamos fazer Então pro cobre Primeiro Depois tem que ir direto Pro ferro Já Né Sim Direto pro ferro Pra ir Só então Ir pro gold E por último Pro de dima Pro de dima Mais boladão Pronto A gente tem Com parte A gente tem esse aqui também Que é o bronze O bronze Ele não tem evolução Certo Eu fiz lambança Ali Eu pensei que ia de um pro outro Qual que é a particularidade Desses baús Ali De eles serem muito bonitos Tá Você abre eles E eles tem Folhas Que separam Por cor Cada compartimento Ou seja Você pode botar Esses itens aqui Clicar aqui E botar esses Clicar aqui E botar esses Caraca Que lag Nossa Esse negócio Dá um lag Caraca Negócio lagado E aqui você Coloca por exemplo A cor Aqui vai ser o preto Esse vai ser o azul Esse vai ser o verde Aí ó Eles não se misturam Certo Então você tem Um Dois Três Quatro Oito baús Dentro de um Isso é muito interessante Porque a gente vai guardar Itens muito diferentes Lá Certo Mas tá tendo Muita queda de frame Frame rate Tá instável Está caindo Pra 20 frames Você tá travado Desse jeito Esse baú Aqui Por que esse baú Tá travando tanto Caraca Que estranho É ó Esse baú Esse baú aqui Tá normal Agora esse baú Aqui trava Vamos ver se É só o de Dima Ou se o de Copper Também tá travando É Tá travando todos Mas o de Dima É o que tá mais travando É porque o de Dima É maior Né Ah Quanto maior Mais trava Olha que estranho Olha Seis frames É Eu acho que não vai virar Nada usar isso aqui não Quebrei foi tudo A gente vai tentar fazer O antes do Dima Vamos fazer o antes do Dima Que o diamante Tá dando muito Muito lag Vamos travar aqui de novo Vamos tentar fazer O modelo antes do diamante Beleza galera Já fiz aqui alguns baús Eu não fiz todos Tá Eu fiz aqui Seis Três de ferro E um diamante Um gold E um bronze O diamante E o E o gold Dão muito lag Então a gente vai maneirar No uso deles E a gente tem aqui O item Conduit Esse aqui vai vir aqui Os paus vão Não os paus vão ficar Não Não fiz errado Vem pra cá Belezinha Aqui nessa Nessa parte A gente vai fazer um corredor Pra os itens serem distribuídos Certo Aqui a gente sobe Caraca Por que que tá embaixo Vai vir em cima Em cima Em cima Bonetinho 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 Deixa eu só ver aqui Que eu acho que Precisa configurar Isso aqui É Sabia Inserir Vamos inserir aqui Inserir E o dark O dark Tá dando crise De meia idade Tá ficando doidão Aqui a gente Setou também Deixa eu ver se eu entro Aqui Ai para Rojões Tá pra tirar Tá pra tirar Então tá beleza Então a gente só Precisa sair aqui Desse buraco Esperar ver se vai funcionar Depois eu faço O resto em off Vamos ver se a abelhinha Já deu algum fruto ali Vamos ver Cadê Tá aqui Ó Vou pegar só um comb Aqui infeliz Ele não deu nenhum Mas eu acho que os Cultivate Cultivate Ai meu deus Parem de estourar bombas Parem de estourar bombas Cultivate Ela dá Ronycombi Ela dá o mesmo É Como só tem Essas duas aqui Ligadas Eu vou É Como que fala Eu vou Configurar Com o ronycombi Porque é a única coisa Que pode sair dali Né Olha aí Olha aí Ronycombi E ai a gente vai deixar Sempre ativo Agora sim a gente ativa Sempre ativo Boa Já já Olha lá Já já os itens Estão vindo para cá Olha que filé E aqui É para puxar tudo Por que não está puxando Será que esse baú não aceita Por baixo Não acredito Vou colocar aqui E ver o que está acontecendo aqui Porque Aqui não está puxando os itens Acho que aqui está desligado Extrair tudo Extrair tudo Extrair tudo Extrair tudo Sempre online Sempre ativo Beleza Agora está dando certo Galera Infelizmente Estou muito incomodado Com o barulho das bombas Galera Por favor Me desculpem Me desculpem mesmo Cara Isso não vai se repetir Se estiver estourando bomba de novo Eu não vou gravar Da próxima vez Agora o vídeo já está no finalzinho Se eu parar agora Aí vai ficar sem vídeo O canal Beleza galera Bom Está aí Deixa eu bater uma fotinha A gente já fez o sistema Agora tudo Tudo que eu tenho que fazer É em off É só repetir esse processo Tudo que vai Tudo que fizer aqui nos Nos centrifuge Vai vir aqui para baixo E vai guardar aqui nos baús Aqui A gente vem aqui E acesso o inventário Aí de tempo em tempo Eu venho aqui E E dou uma Espalhada nos itens Certo De tempo em tempo Eu faço isso Vamos colocar esse centrifuge Aqui Por enquanto Parece que é muito Parece que é muito Nossa Cara Puta um monte De 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 coisa Mas é porque as abelhas Vão ficar rodando 24 horas Galera Eu não quero mais ter que desligar Por isso que eu estou fazendo Esse sistema Certo Então agora vou fazer As partes offline Vou preparar tudo Para mostrar para vocês A evolução A evolução não A última Mostrar mais uma mutação Mostrar a mutação Da abelha industrial Deixa eu separar as coisas Aqui para fazer Depois a gente consegue Outra diligente Galera Uma coisa que eu vou ensinar Para vocês Isso que eu vou fazer É errado Apesar que não tem como Ó Sempre que vocês forem Fazer uma mutação Não façam Apenas Quando vocês tem Apenas um casal De abelhas Tá Não façam Esperem Coloquem elas Para reproduzir Para elas ter Para você ter Pelo menos Mais de um Mais de um Exemplar de drone Tá Por que isso? Porque aí você pode Reproduzir essa abelha Você pode reproduzir As abelhas Sempre Tá Se você Fizer com apenas Um casal Você corre o risco De perder Essas abelhas aqui Comum É tranquilo Porque você sempre Vai ter elas Só que Abelhas Quando a gente tiver Um nível muito avançado As abelhas mais raras Vai ser muito perigoso Perder as abelhas Mais raras Ninguém vai querer perder Vai ficar um maior tempão Fazendo a parada aqui Para perder Para acabar perdendo Ninguém quer isso Aqui é a Diligente Queen Então a gente vai ter que esperar Ela morrer Puts Uma coisa que eu não falei Para vocês É que a gente já tem O Royal Jelly Então a gente já vai poder Fazer O O O Gen Aqui a gente vai fazer Já Eu já vou poder fazer Aquele upgrade De De produção Né E alguns outros Upgrades Mais Mais bolado Também Upgrade de produção Aqui ó Precisava do Royal Jelly Só que a gente não vai fazer Isso agora Porque Tirando a industrial Que a gente já tem A industrial Não A imperial Que a gente já tem A gente não precisa De nenhuma outra produção Tão Assim Tão Assissa Certo Era só industrial mesmo E olha quanto O Royal Jelly A gente já tem Então a gente não vai precisar Colocar esses É Upgrades De produção Agora A gente vai colocar Quando a gente conseguir As habilidades mais boladas Que é as habilidades que eu quero As habilidades que Fazem Itens raros Aí a gente vai colocar Esse upgrade Em todos os zapiários E aí todos os zapiários Vão funcionar Muitos deles nem estão funcionando Esses daqui Por exemplo Nem estão funcionando Do meio E aqui dentro da ponta Ali Só estão funcionando Esses daqui ó Esse 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 Certo Por que? Porque O que eu falei Para vocês Essas habilidades aqui Não são muito interessantes Por enquanto Elas estão Eu estou fazendo elas Só para a gente ter Um volume De drone Um volume bem grande De drone Para a gente poder fazer DNA mais para frente Talvez no próximo episódio Talvez no próximo episódio A gente mexa Com isso já Tem muitas máquinas Para fazer Essa casinha aqui Vai ficar cheia De máquinas Vocês não tem noção Tem muita coisa Para a gente fazer ainda Com o Forestry Certo? Muita coisa mesmo Então quer dizer Muito em breve Vocês vão estar vendo Novidades Deixa eu só acelerar Isso aqui E aí eu já mostro Para vocês A Unwary Boa É isso aqui Que a gente queria Muito bom A gente vai juntar Agora A princesa Diligente Com A Cultivated Para a gente fazer A Unwary Ok? E ela vai fazer Uma rainha Ou seja A gente tem que Esperar ela morrer De novo Para a gente conseguir A princesa Para juntar Com o Diligente O drone aqui Que aí A gente vai conseguir A habilha que a gente quer Então vamos colocá-la aqui Tira essas coisas daqui Deixa ela aí E vamos esperar ela Morrer de novo Beleza galera Saímos aqui Conseguimos a nossa What the fuck Disso Beleza Vamos aqui combinar Ela rápido Antes que Voltem a estourar Bombas novamente Calma aí Calma aí Calma aí Que eu já ia fazer besteira Industrial Vamos ver Vamos ver primeiro Vamos ver se está certo Isso aqui A Diligente E Unwary Unwary Diligente Belezinha Industrial Essa aqui vai rodar 100% A Imperial também 100% Pau na jaca E depois a gente vai fazer As outras E está aí A gente finalmente tem A Industrial Queen Ó Vou até bater uma foto dela Que bonitona Vai sair na Thumbnail Abelha bonitona É isso aí Isso aqui a gente vai colocar 100% Ela para trabalhar Porque A gente precisa De um item Que ela dá Certo Bom galera Consegui Já As duas abelhas principais A Industrial Certo Ela está aqui Ela já rodou uma vez A gente já tem o pólen Aqui ó Seis pólen Eu deixei passar um tempinho Para a gente pegar aqui Eu estava vendo Como que faz Cultivate de novo E aqui a gente tem a Imperial Essas duas abelhas São as principais Para o começo do jogo Para desenvolver Galera É importante que vocês Deixem elas Reproduzir bastante drones Para a gente depois Pegar o genoma dela O DNA dela E mutacionar E a partir dela A gente vai fazendo as outras Para quem não Quando a gente não tinha O Ender IO A gente automatizava Com o pólen A gente fazia aquela bolinha E fazia os tubos Agora não precisa mais O pólen a gente vai usar Para fazer outra coisa Quer ver ó Vou mostrar para vocês A gente vai usar Para mutacionar Olha as mutações De flores galera Talvez se sobrar Se a gente chegar muito rápido A gente terminar muito rápido As mutações que eu quero De árvore e de borboleta Talvez a gente brinque um pouquinho Com as mutações de flores também Criar flores próprias Olha que legal Aqui Isso aqui que a gente quer A gente quer os pólen Para poder juntar Com as árvores E fazer árvores Novas Ok É isso aí Black cherry Agora tem pólen Diferente Mas esses pólen Diferente A gente consegue Com abelhas Diferente Então a gente vai Em busca de pólen De todas as abelhas Certo Então vou acabar por aqui Deixa eu ficar aqui Em cima das árvores Ok Então é isso galera Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostaram Bola dar like Compartilhar com os meus amigos Se inscrever no canal Uma boa festa junina Para todo mundo E pelo amor de Deus Parem as bombas Certo Um grande abraço a todos Até a próxima Vale Tchau Bebem Javi Boa 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 Boa